Bem-vindos, alunos. Hoje a gente vai fazer com vocês um exercício que vai ser base para avaliação dessa unidade. Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção que a gente vai dar como um exemplo mesmo prático para vocês. Eu estou aqui com alguns alunos do curso de arte presencial e eles vão ajudar a gente a experimentar essa proposição do Schaefer. Então, nessa unidade a gente trabalhou o capítulo 1, que é o compositor em sala de aula e dentro desse capítulo ele fala da música descritiva e nesse capítulo ele faz uma classificação de três tipos de sons que a gente pode partir para uma criação. Então, ele fala de sons primeiramente, sons que têm na natureza, sons únicos que a gente consegue representar pela natureza. Ele dá como exemplo a queda d'água, né? Então, logo na sequência ele faz um exercício com os alunos e como segundo tipo de sons ele fala dos sons que não necessariamente, de ideias, que não necessariamente tem um som exato, mas que tem uma ideia que dá para ser convertida em som. Aí ele dá como exemplo a neblina, né? Fala do movimento da neblina e executa isso com os alunos. E no terceiro ponto tem as coisas que existem na natureza, mas que são objetos inanimados, estáticos. Então, ele dá como exemplo a árvore, um pinheiro, né? Um tipo de pinheiro e falando da abstração para chegar a essa ideia de árvore, como seria isso? Sonoramente. E na avaliação de vocês, eu pedi para que vocês fizessem esse diário, né? Os relatos diários a partir de... para coletar coisas que vocês percebessem e descrevessem no cotidiano de vocês. Então, através desse primeiro avaliação que a gente fez, a gente chegou nessa avaliação e vai extrair tipos de sons ou de imagens que a gente tem no nosso entorno para fazer esse exercício. Então, uma de cada. A gente aqui selecionou, como o som que existe na natureza em forma única, o canto do galo. Então, tem o canto do galo, em primeiro. Em segundo, a gente também optou pela neblina, porque aqui em Guarapava também é bem comum, no inverno, no frio, aquela neblina de manhã. A gente, às vezes, não enxerga um palmo na frente. Então, como que é essa sensação dessa neblina, essa ideia de neblina. E, por fim, a gente pensou na ideia da árvore também, mas da araucária, que é mais a nossa realidade aqui. Então, não... é... os pinheiros também, mas, enfim, a gente elegeu a araucária para representar os pinheiros de forma geral, né? Então, a gente vai pegar essas três ideias e mostrar como seria a expressão dessas três ideias. Como eu expresso uma ideia do canto do galo em forma de movimento, em forma de som, né? Que não é necessariamente aquele som exato, né? Referencial que a gente escuta. Não necessariamente... a gente pode imitar a natureza, mas não necessariamente ficar aí. A gente pode ir mais para a abstração. Então, eu vou exemplificar com vocês. A gente vai começar por esse som do galo. Ok? Então, eu vou contar com a ajuda de vocês, então. Então, primeiro a gente vai discutir essa ideia do som do galo. Como que é esse som do galo, né? Então, o galo tem aquele... Alguma coisa parecida com isso? Pode rir de mim. Muito bem, né? Meu galo espetacular. Então, essa ideia do galo, né? Então, tem três, digamos, ataques, né? Que característica tem isso, né? Tem uma coisa curta no começo, né? Uma coisa que fica e uma coisa que some, tipo... Esse som. Então, como representar isso através de movimento? E qual característica mais tem isso, né? A gente pode trabalhar com a ideia mesmo que isso traz para a gente. Nisso entra até a própria relação que vocês têm com essa imagem ou com esse som, enfim. E a gente pode usar isso para expressar isso de forma sonora, visual, né? Enfim, corporal. Então, primeiro a gente vai começar com movimentos. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Ah, vocês preferem começar com som? Com som primeiro? Então, pode ser... Sim? Não? Não? Movimento, movimento, então. Movimento, é. Movimento, som, depois a gente vê a questão da... Verbal. Então, de movimento, podem ir experimentando um pouco, assim, essa característica que vocês encontram no canto do galo. Obrigado. Quando estiverem prontos. Então, vamos na sequência aqui, ok? Então, é isso. Todos esses movimentos dão essa ideia mesmo de começar alguma coisa que se amplia e, de repente, se fecha de novo, né? Então, a gente pode expressar um bem, eu acho, essa ideia. Então, agora a gente passa para o sonoro. Então, a gente pode fazer, tentando imitar exatamente o que é ou abstrair mais. Aí vocês escolham os instrumentos que vocês acham que é possível executar isso. Alguma ideia parecida, que dê a ideia do canto do galo. E podem ir experimentando. Obrigado. 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 Estão prontos? Então, pode começar, menina. Então, são ideias que representam, às vezes, aquele ritmo, né? Que a gente dá aquele canto ou que dão uma ideia maior, né? Dessa continuidade. Então, agora a gente vai tentar juntar essas ideias de uma forma aditiva, acumulativa, né? E, com ela, inseri também a ideia de uns pequenos versos que eu fiz também, porque também pode ser expresso de forma verbal. Então, assim, a partir da ideia do canto do galo, isso pode representar alguma coisa na minha memória, na minha relação afetiva com isso, né? E isso eu posso usar como fonte também para pensar palavras. Então, eu lembrei de uma relação numa cidade que eu morei, da relação com acordar, que antes eu não gostava do canto do galo, de manhã achava chato. E, de repente, aquilo ali passou a ter uma significação diferente, porque era um lugar que tinha muito próximo da natureza. E aquilo ali, para mim, voltou a ser como um retorno, assim, para esse olhar da natureza próximo, né? Além do galo, os pássaros também. Então, assim, eu fiz, extraí algumas palavras a partir disso, né? A questão do mergulho na memória, do retorno, que, de certa forma, é um retorno para a infância, né? Para a natureza. E fiz um poema com isso, um poema simples, né? Então, a ideia, a gente vai juntar, a partir dessas ideias, vocês vão colocando, encaixando, então. Pode ser nessa mesma ordem que a gente tinha combinado, né? Previamente. Então, a ideia de colocar pequenas células juntas, a gente pode ir sobrepondo. E, na hora de sobrepor, ter cuidado com o quê? Com o timbre do instrumento, porque, tipo, se um desses timbres fosse muito suave, se fosse uma folha de papel, ela provavelmente teria que entrar antes, ou teria que estar mais sozinha, porque, se combinasse, ela ia apagar ali no meio, né? Então, a gente usa isso como um dos critérios e também a questão de complementar. Eles fizeram diferentes células rítmicas que podem ser colocadas juntas ou deslocadas no tempo. Então, o ideal para juntar diferentes coisas, para formar um todo, é você completar os espaços, assim, e ir combinando. Então, como são poucas células, dá para a gente fazer essa sobreposição. Então, a gente vai nessa sequência, aí eu insiro o poema e a gente sai aos poucos, é isso? Tá, sai nessa ordem também. Tá, sai nessa ordem também. Imersa no pensamento, mergulho na memória. Nostalgia de um instante que no meu corpo ainda mora. Desperto, hesitante. Obrigada, então, gente. Então, esse foi um exemplo pequeno de exercício que a gente pode fazer a partir de um conceito, de uma ideia, de uma imagem que a gente vê no cotidiano. Na sequência, a gente vai pensando na neblina. E a neblina, a gente previamente conversou também. É interessante pensar nesse movimento, né? A neblina não tem exatamente o som, mas ela dá uma ideia de som. Então, vieram as ideias de alguma coisa que preenchesse, uma coisa densa, que fosse chegando assim, deixando a gente meio perdido, assim, imerso, talvez. Então, a ideia de sopro veio também de apitos. E a gente já previamente escolheu os instrumentos para fazer uma sonorização a partir, uma ideia de paisagem sonora mesmo, a partir dessa ideia de neblina. A neblina, a gente entrando na rua, ela se aproximando, a gente ficando imerso nela e ela se afastando. Vamos lá? Primeiro, o movimento também, né? Eu esqueci. Vamos lá, movimento. Então, na hora de pensar a neblina, previamente conversamos também, a gente pensou, ah, é difícil fazer a neblina um só. Poderia ser uma pessoa só, mas a gente, a princípio, combinou que todos faríamos exatamente para dar essa ideia de coisas misturadas, assim, né? Várias cotículas de dispersão, né? Então, essa aglomeração. Então, a gente começa a disperso, vai atrás do cristio, aglomera mais e depois vai saindo a isso. Explorar os níveis também, que a gente combinou de explorar os níveis no movimento para dar essa ideia de encher mais. Então, ele vai começar sozinho, a gente segue os movimentos fluidos dele, né? Que é uma coisa mais fluida. E a gente vai tentando preencher os espaços, né? De diferentes movimentos e aos poucos dispersando, ok? Vamos lá. Amém. E nessa mesma ideia a gente fez a ideia sonora. Então vamos com os instrumentos para mostrar essa ideia. Relembrando então a ordem, vocês duas, depois nós, a gente previamente combinou a sequência de acordo com os timbres dos instrumentos. Então a gente vai sobrepondo as camadas, juntando, tem a questão do sopro também. Lembre-se que quando não deixar um vazio, quando um começar com o sopro, o outro estiver terminando, o outro entra sobrepondo camadas. Depois a gente vai tirando isso. A voz vai até o final ou sai antes também? O sopro. Até o final, né? É a última a sair então. Ok. Ok. Tchau. 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 Tchau, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, essa ideia também no movimento gradual, assim, dessa dispersão que dá a sensação de imersão na neblina. E, por fim, a gente, nessa primeira parte do exercício do Schaefer, que é a avaliação de vocês, tem a ideia da araucária, que a gente previamente estava falando dessa questão de como ser estática, inanimada. Então, características da araucária em relação às árvores em geral, ela é muito alta, então a gente pensou em representar esse crescimento e essa ideia dos galhos delas serem bem lá em cima, então essa expansão dos galhos mais aleatórios, mais virados para cima. Então a gente pensou isso como movimento também. E a gente vai mostrar para vocês o movimento e depois a ideia sonora. E a gente vai mostrar para vocês. Então, nessa ideia, a gente pensou também na sequência, a partir de todos, a ideia de crescimento, também seguindo mais ou menos os movimentos do Christian, a ideia dos braços elevados. Então não tem tanta fluidez, é um pouco mais quebrada dessa ideia de mais dureza, um pouco, do que a neblina, por exemplo. E uma das coisas que pode utilizar também é o cânone. Então você pode repetir o movimento do outro em outro tempo, no tempo seguinte e seguindo ele. Também é uma estratégia a ser usada. E agora sonoramente. E essa ideia sonora também veio a ideia da... Mas se lembra da oracária, lembra da gralha azul, então dos pássaros. Então entra aí a ideia do crescimento, que a gente vai usar nos xilofones. Aí mais da natureza, dessa relação com os pássaros, no movimento melódico ascendente e depois aquilo ali desfazendo. Então entra aí a ideia do crescimento. Então entra aí a ideia do crescimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso Então essa primeira etapa foi basicamente para mostrar essa questão da avaliação de vocês. E aí 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 Amém. Obrigada, então, queria agradecer novamente a participação Bruna, Adriana, Cristian, Milena e também a participação de vocês. Espero que essa aula tenha ajudado vocês para entender um pouco mais da avaliação e também das leituras que a gente fez. Pensando mesmo que o Schaefer é uma das referências teóricas principais e o Duarte Júnior, como os dois podem ser usados independente da linguagem artística utilizada. Então, para vocês verem que, por mais facilidade que tenha em uma área ou em outra, dá para trabalhar, porque as ideias surgem, são expressas de formas análogas. Então, dá para a gente explorar um pouquinho disso nessa unidade de como passar da ideia passeando pela expressão corporal, verbal, enfim. Então, é isso. Bons estudos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto